É isso aí, estamos de volta com o programa Pode Entrar aqui na TV Antena 10. E olha só, gente, combinações de produtos naturais são uma maneira eficaz de potencializar os benefícios para a saúde e o bem-estar, não é isso? Ó, é importante lembrar que um dos produtos mais usados é a aveia. Eu, pelo menos, uso sempre lá em casa, né? Que contém aí antioxidantes, né, que ajudam a diminuir a pressão arterial. E para a gente saber mais um pouquinho sobre esses benefícios, nós estamos recebendo hoje a nutricionista Thalita Laiane. Não é isso, Thalita? Tudo bem com você? Boa tarde, ó. Muito bom te receber, viu? Obrigada. Olha, eu adoro falar sobre esses assuntos, gente, porque a gente observa que a gastronomia fit, ela está a cada dia que passa mais saborosa. Antigamente a gente tinha esse preconceito, né? Dizia assim, ah, mas para emagrecer é meio complicado, porque as comidas não são muito boas. Mas, gente, é possível sim você fazer aquela comida gostosinha, deliciosa e ainda com um baixo poder calórico, né? Isso, Thalita? Sim, com certeza, com certeza. É super viável. Hoje você está trazendo o que para a gente? Conta aí para a gente. Então, hoje eu trouxe uma receitinha. Na realidade, eu tenho duas receitas, né? Um bolozinho fit de frigideira, muito prático, rapidinho de fazer. E também um leite condensado saudável. Menina, não me diz um negócio desse. Leite condensado saudável? Justamente. E aí, desse leite condensado saudável, eu fiz o brigadeiro de panela. Coisa boa. Isso. E na nossa receitinha, eu utilizei a farinha de aveia, que é um produto natural maravilhoso para fazer as receitas de bolos, né? Biscoitos, entre outras receitas. Então, explica para a gente o que cada ingrediente desse, qual a funcionalidade de cada ingrediente desse que você utilizou nesse bolo, Thalita? Pronto. Eu trouxe aqui, na realidade, eu usei a farinha de aveia, certo? Certo. Porém, a gente tem a diferença da farinha de aveia. A gente tem a farinha de aveia, a gente tem aveia em flocos e temos também o farelo de aveia. Porque, às vezes, as pessoas vão comprar e ficam confusas, né? Da diferença entre eles para poder estar utilizando. Então, são produtos, né? Que a diferença é só no processamento, mas que são enriquecidos com fibras, minerais e cada um tem uma funçãozinha, né? Que a gente pode estar utilizando aí no nosso dia a dia. Então, ao invés de você utilizar a farinha de trigo, você utilizou a aveia, né? A gente tem um videozinho ensinando a fazer esse bolo. Vamos acompanhar então agora no Pode Entrar. Olha como você viu aí. Todos os ingredientes são utilizados com produtos da Bem Verde, que a nossa parceira aqui do programa pode entrar, viu? Então, para você fazer aquele bolo delicioso, um bolo maravilhoso como esse que a Thalita está mostrando aqui para a gente, tem que ser, ó, com os produtos bem verdes, né, Thalita? Isso é importante. Com certeza, com certeza. A melhor. Explica aí. E o chocolate, isso aí na verdade é um cacau em pó. Isso, justamente. Cacau em pó, né? Que é o cacau alcalinizado, tá? E tem um 100% natural. Então, eu fiz com esse alcalinizado o nosso brigadeiro de panela. Tá aí então, gente. Muito prática a receita, né? Dá para você fazer aí, servir em casa. Eu tenho certeza que até a criançada vai adorar. Então, fica essa dica. Aí, o bolo todo utilizando produtos bem verdes. E eu queria só ressaltar também na questão do açúcar, né? No bolo, a gente não utiliza o açúcar normal, óbvio, né? Então, eu trouxe aqui também, né, da Bem Verde, o açúcar L-Trol, né, que a gente pode utilizar, inclusive, as pessoas diabéticas também utilizam esse açúcar. E eu trouxe também outro tipo de adoçante, que é o adoçante colandina também, muito bom. Que não tem aquele gostinho ruimzinho do adoçante. Coloquei aqui no meu café, gente, ó. Realmente, a gente nem sente aquele sabor amargo do adoçante. Isso, que a gente chama de retrogosto, né? Que fica aquele gostinho. Tem muitas pessoas que são receosas. Então, o Corrondina é um adoçante maravilhoso. Ele é 300 vezes mais doce, então, só uma coisinha de nada é ótimo. E ele vende lá na Bem Verde. Muito bem, Thalita, a gente quer agradecer, então, a sua participação aqui no programa. Obrigada. Pode entrar. Muito obrigada, viu? Obrigada. E fica aí, porque já já vai rolar aí o nosso cafezinho da tarde, viu? Tá bom. Já já quero experimentar esse bolo super gostoso, né? Que a Thalita preparou aqui com todo carinho pra gente. É um bolo de cenoura aí de frigideira. Fiquei curiosa e vou fazer lá em casa esse bolo aí com os produtos bem verdes. Fiquei curiosa e vou fazer lá em casa.